Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Por isso que essa semana não tem aula Ué? E nós faz o que com os meninos? Leva pro serviço? Porque lá onde eu trabalho não tá tendo esse recesso não Vocês esqueceram de avisar lá? Que eu saiba esse recesso é só nas escolas, senhora Mulher, não faça isso não Nós é pobre Nós não tem dinheiro pra pagar uma babá pra olhar esses meninos não Como é que a gente faz pra ir trabalhar? E não tem nenhum vizinho aí perto que a senhora possa deixar? Você acha que vizinho vai querer filho dos outros o dia todo em casa? Ainda mais de graça? Quer não, minha filha? Filho dos outros na casa da gente é igual cunhado bêbado Com meia hora você já quer que vá embora Entendo senhora, mas eu não posso fazer nada Tá bom? Tenha um bom dia e até segunda Diga é nada